Final de mês não é desculpa para não caprichar no jantar. Essa receita econômica e deliciosa vai te conquistar. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Vamos começar preparando um arroz bem gostoso. Eu faço o meu assim, uma colher de óleo, três dentes de alho que eu gosto dele bem raladinho e eu não deixo ele dourar muito não, tá bom? Deixei um pouquinho ali no fogo, eu já vou entrar com o meu arroz. Aqui eu tenho três xícaras de arroz e gente, eu não lavo o arroz, tá? E eu quero saber, você lava? Coloquei ali uma colherzinha rasa de sal e agora eu vou refogar por dois minutinhos, tá bom? E aí você já me conta, quanto tempo você deixa o seu arroz refogando? E aqui é mais uma polêmica, você usa água fria ou água quente no seu arroz? Eu coloco fria mesmo, gente, eu gosto de praticidade, tá bom? Mexi ali só pra soltar meu arroz, fogo médio, eu tampo e assim que começar a secar a agulha do arroz Mas dá pra ver, gente, que ali ainda tem água, tá? Meu arroz não tá pronto, ele ainda está no processo de secar essa agulha dele ali, ó Mas aí nós já vamos pegar esse copinho americano aqui, que todo mundo tem em casa E eu vou fazer quatro buraquinhos nele, porque aqui em casa somos três Então vai ser um ovo pra mim, um ovo pra minha filha e dois ovos pro maridão E aí na sua casa, gente, quantos ovos vocês teriam que colocar nesse arroz aqui? A dica de ouro é, quebra esse ovo num recipientezinho ali, ó, a parte Não quebra direto no seu arroz, porque se ele tiver ruim, vai estragar esse arroz delicioso que você acabou de fazer Vou tampar fogo no mínimo, tá? E vou deixar mais cinco minutos Que vai ser o suficiente pra secar a água do meu arroz, ele terminou de cozinhar E o ovo, ó, tá cozidinho Essa parte é opcional, mas eu tinha três fatias de mussarela na minha geladeira Eu piquei e coloquei em cima de cada ovinho O fogo já tá desligado, eu só deixei ali, ó, no vapor do arroz O queijo derreteu em um minutinho E já vou finalizar com cebolinha verde Pra dar aquele ar de saúde, de comidinha fresca Gente, pensa bem Nesse friozinho, esse arroz fresquinho Com ovinho, não tem nada melhor Uma comida simples, econômica, porém saudável E eu tenho certeza que a sua família vai amar E pra nossa família é só o melhor, não é mesmo? Então já aproveita, bota aí nos comentários Uma nota pra essa maravilha que você vai ver aqui Vê se isso não é de dar água na boca Deixa uma nota de 0 a 10 nos comentários Aproveita, me segue, curte esse vídeo Pra não perder nenhuma receitinha, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida Um grande beijo da Gi Tchau, tchau